Aí esse domingo é mais do que especial, o programa Clube do Brega, homenageando a todos os pais, com Gine de Paula. Dimas Cassimiro. Carlos Rocha. O Jardim Soares, o Zebrinha. Menino, eu vim dizer, seu senhor é um gigante, eu ficava radiante. Tudo isso e muito mais aqui na TV Diário, nesse domingo, a partir do meio-dia, TV Diário, a TV do Nordeste. Maravilha!